E aí, Nunoano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Por aí tá tudo certo, tá tudo tranquilo, todo mundo se cuidando, né? A gente tá tendo aqui que ter algumas aulas atípicas por causa da situação que a gente tá vivendo, mas daqui a pouco tudo volta ao normal já. Espero que vocês estejam se cuidando bem certinho. Gente, seguinte então, a partir de hoje nós vamos começar a ter aulas assim, né? Desse jeito. Toda sexta-feira a gente vai se encontrar por aqui. Antes de começar, eu já queria pedir desculpa pra vocês por questão do barulho externo, sabe? Eu tô gravando na minha casa, a gente entende que tem coisas que a gente consegue controlar, tem coisas que tá fora do nosso controle, né? Carro, moto, passando, gente mudando, cachorro latindo. Às vezes acontece, eu vou tentar manter o ambiente o mais tranquilo possível, mas tem coisas que são inevitáveis e eu espero que vocês entendam. Isso, inclusive, é uma das coisas importantes, assim, pra que vocês também tenham um bom aproveitamento de todas as aulas que a gente tá disponibilizando pra vocês. Tem um ambiente tranquilo pra vocês poderem estudar, tá? Sem muito barulho, sem muita interferência ou coisas que deixem vocês ansiosos. Por exemplo, um celular com notificações do lado, não é mesmo? Gente, então é o seguinte. A gente vai começar não do ponto de onde a gente parou nas nossas aulas presenciais. A gente vai ter uma recapitulada, a gente vai ver algumas coisas mais uma vez, que é pra poder deixar vocês tranquilos na hora de ver o conteúdo que vai seguir. Porque eu não quero ninguém apavorado, ninguém com a estima baixa aqui na hora de fazer conteúdo e pensar Ai, meu Deus, mas eu não lembro disso, eu não sei o que que é isso, eu não lembro, eu não entendi nada do que que elas ficam. Não temam. Vamos rever tudo devagarzinho. Vocês vão poder ir e voltar a aula a hora que vocês quiserem. Vocês podem pausar, vocês podem fazer o que precisar. Pode abaixar o meu volume, porque eu sei que às vezes fica super alto o volume da voz. Acontece, né, gente? Então, assim, vamos começar? Vamos, né? Seguinte, eu vou me deixar sempre aqui no ladinho, aqui nesse cantinho, ou, né, vou mudando conforme for necessário, porque eu acho melhor que vocês tenham uma referência, além da referência do mapa mental. Vocês sabem que eu sou a rainha dos esquemas, a rainha dos mapas mentais. Não seria diferente agora, né? Vou me aumentar de novo. Não seria diferente agora. Eu vou continuar fazendo mapa mental e vou continuar fazendo esquema, porque eu acho que é a maneira mais eficaz que vocês têm de se tornarem alunos independentes a partir do momento em que eu termino de explicar o conteúdo. É claro que nós vamos ter os chats, os bate-papos, pra tirar todas as dúvidas que vocês têm eventualmente, mais os mapas mentais, eles continuarão, porque é uma maneira de nortear a nossa aula. Fica muito mais simples o entendimento. Então, assim, a única diferença do mapa mental que a gente tinha em sala de aula, no quadro, pra esse que a gente vai ter agora, além de antes ser no quadro e esse ser aqui no PowerPoint, é que vocês vão conseguir entender toda a minha letra o tempo inteiro. Ou seja, não vai ter nada que vocês não entendam que esteja escrito, ok? Então, sim, agora vamos lá, né? Seguinte, então, a gente começou o ano trabalhando, falando sobre os relative pronouns, só que pra eu entender os relative pronouns, é bom a gente dar uma passeada ali nos pronomes, de fato, e a gente relembrar todos eles, só por precaução, por desencargo de consciência, né? Então, a gente tem aqui os pronomes, deixa eu me tirar de cima aqui da tabela. Eu tenho o que de pronome pessoal que eu tenho que me preocupar agora? Personal pronouns, object pronouns. Lembrando que os pronomes pessoais são os primeiros que a gente aprende lá, desde o comecinho do inglês, que são I, U, He, She, It, We, U, They, que todo o tempo verbal que eu ensino, que eu ponho no quadro, vocês sabem que toda vez que tem essa coluna de pronomes, não tem como fugir, porque as estruturas gramaticais em inglês, elas vão necessitar dessa organização de pronomes. Depois temos os object pronouns, que são os object pronouns. Eles em inglês são um pouquinho diferentes dos nossos em português, porque vocês podem notar pela tradução, as traduções são iguais, são idênticas, ou seja, todos os personal pronouns significam as mesmas coisas que os object pronouns. Só que o momento em que a gente vai usar cada um deles é um pouquinho diferente. Não é o nosso foco agora, era só para a gente relembrar quais são eles. Lembrando que o nosso foco está nesses pronomes aqui por enquanto, ok? Então tá bom, vamos lá. Relative pronouns, agora entra de fato no nosso primeiro conteúdo gramatical que a gente teve no ano, que foi os relative pronouns. Eles são difíceis? Não. São muito complicados? Não. Mas o que acontece? Eles são vários. Então a dificuldade de conteúdo, ela não é tão grande quanto ela é longa. Então o grande problema aqui nessa gramática é que ela é um pouco extensa, mas não que ela seja de fato difícil. Então a gente vai retomar desde o comecinho, e é claro que só lá mais pra frente que a gente vai vendo de fato uma por uma, bem esmiuçadinha, como a gente sempre faz. Então sobre os relative pronouns, Pra que são usados? Quais são em finalidade específica parte 1? Ou seja, tem mais de uma finalidade específica? Tem. A gente não vai ver todos hoje, a gente vai ver hoje só a primeira parte da finalidade específica, que é pra poder situar vocês de novo no nosso conteúdo, tá bem? Então vamos lá. Gente, lembrando sempre que é de extrema importância, se vocês puderem sempre anotar isso no caderno de vocês. Vocês já estão aí 13, 12, 13 anos falando português, o cérebro de vocês já reconhece os signos linguísticos, mas língua estrangeira não. Então é sempre importante, é sempre relevante, por mais que vocês tenham aí no vídeo, que vocês tenham copiado pro cérebro de vocês conseguirem identificar a língua na hora de vocês escreverem. É mais fácil de aprender, eu sei que vocês não curtem muito escrever, mas paciência, né gente? E não é tanta coisa assim, é bem pouquinho, porque slides são só tópicos, a gente coloca o básico nos slides, e daí a gente disserta no vídeo. Então assim, se vocês puderem ter o notebook aí por perto, o caderno de vocês aí por perto, lembrando que notebook é caderno, se vocês puderem ter ele aí por perto pra anotar, cara, vai ser 10, 10, tá? Gente, vamos lá então. Seguinte, deixa eu me tirar de novo daqui. Relative pronouns pra que são usados? Então, eles são usados pra dar informação específica sobre uma pessoa, um lugar, uma coisa, um momento, a relação entre uma pessoa e uma coisa, a relação entre uma coisa e uma coisa, e a relação entre uma pessoa e outra pessoa. Lembrando que cada pronome trabalha com uma coisa diferente, ou seja, eu não vou falar isso tudo de uma vez só. Então eu vou ter pronomes relativos que vão ser usados pra falar, pra dar informação específica sobre uma coisa, pra dar informação específica sobre uma pessoa, pra dar informação específica sobre um lugar, sobre um momento, mas o fato é que todo relative pronoun, a todo momento, ele vai ser usado pra quê? Pra dar informação específica, ou seja, informação além da informação que vocês já têm. Que é mais ou menos como a gente fala assim, por exemplo, ah, o integral é a escola na qual eu estudo. Então eu tenho uma informação específica aqui sobre o integral, eu poderia falar, o integral é uma escola, ponto final? Mas não, eu escolho dar uma informação específica a esse lugar. O integral é a escola na qual eu estudo. Qual que é a informação específica na qual eu estudo? Sobre quem que eu tô dando essa informação? Sobre o integral. Que no caso seria uma pessoa ou um lugar? É um lugar, é uma escola. Tem um nome? Tem. Mas é uma escola, é um lugar fixo. Então eu usaria, por exemplo, o relative... Por exemplo... Por exemplo, o relative pronoun relativo a o lugar e não a uma pessoa. Tudo bem? Desculpa aí, galera, que a gente fica emocionado aqui com o homicídio. Tô me sentindo super blogueirinha. Vamos lá, então. Quais são os relative pronouns, então, que a gente vai lidar agora? Quer dizer que tem mais além desses? A gente vai lidar com aqueles agora? Não. A gente vai lidar só com esses, tá? São quais? That, who, which, when, whose e where. Então eu tenho todos esses pronomes aí pra dar informação específica sobre coisas, lugares, pessoas, relação entre uma coisa e outra. Então cada vez eu vou ter que entender qual que eu vou usar pra cada momento. Ai, meu Deus. Professor, é coisa demais. Eu vou lembrar tudo? Claro que vai. Mas é óbvio que você vai. Você lembra o nome dos personagens de todas as séries de filmes e jogos que vocês gostam? Vocês vão lembrar pra que serve cada um dos pronomes relativos. Sem problema nenhum, ok? Lembrando que, pessoal, isso aqui a gente já viu em sala, já fizemos atividade no livro, no caderno, já fizemos esquema. A gente tá relembrando pra conseguir poder seguir adiante, tá bom? É se seguir é adiante, né, gente? Pra poder seguir. Desculpa, Jacinta. Tudo bem? Tudo pão? Todo mundo pronto até aqui? Certo, né? Então vamos lá. Muito difícil falar com uma câmera, gente. Meu Deus. Quais são os relative pronouns e a finalidade específica parte 1? Então é o seguinte. Essa finalidade específica, ela vai ser dividida em duas partes. Pra que que serve, né, o motivo ideal pra que serve e aqui sobre o que se trata. Ou seja, todo relative pronoun, ele vai tratar de uma coisa em específico, que foi o que a gente viu nesse slide aqui. Quais são as coisas específicas? Quais são as coisas específicas? Pessoas, momentos, lugares, relação... Essas são as especificidades. Agora, ele vai ser dividido entre os... a especificidade dele, com o que a gente usa e depois pra que a gente vai usar. Vou voltar pra lá. Arrasei na transição do PowerPoint. Eu pensei em colocar umas coisas tipo chuva, névoas, mas, cara, ficou horrível. Então eu escolhi por esse. Gente, os relative pronouns, então, como finalidade específica e a parte 1. Eu tenho o that, que ele vai ser usado especificamente pra falar de coisas e pessoas. Dos dois, sim. É o único que vai abranger duas esferas ao mesmo tempo. A das coisas e das pessoas. O which, ele vai ser usado só pra falar de coisas. Ou seja, lembrando que é usado pra dar... Calma aí. É usado pra dar informação específica aos nossos relative pronouns. Portanto, ele vai ser usado pra dar informação específica sobre coisas e pessoas. O which vai ser usado pra dar informações específicas sobre apenas coisas. O who, só para pessoas. O when, só para momentos. O where, só para lugares. E aqui é bom pontuar que a gente tem que ter um cuidado grande. Vou usar aqui o roxo, porque eu curto roxo. A gente tem que tomar um cuidado grande que isso aqui normalmente se confunde com isso aqui. Mas eles são diferentes. Quando eu falo, por exemplo, o integral. Eu tenho a intenção, a sensação de porque o integral é um substantivo próprio. Ele tem um nome. Ele se enquadra em pessoas. E não. Lugares tem nomes. Só que lugares são lugares. Se eu falo hospital, é um lugar. Se eu falo integral, é um lugar também. Só que é um lugar com nome. Tá bom, gente? Tem que cuidar muito. Eu não posso cair na besteira de achar que eu posso trabalhar com lugares só porque eles têm nome. Ok? E o who's, que é o último, que é o mais, que exige um pouquinho assim da nossa atenção. Porque o who's, ele vai ser o nosso cujo do português. E o cujo, todo mundo sabe a zona que é para a gente conseguir aprender a usar de fato esse cujo. Não ficar usando cujo qual por aí, por exemplo. E o who's, ele vem trabalhar com o cujo e com a cuja. A gente vai ver especificamente quando entrar no who's? Vamos. Mas é bom lembrar que ele é o único que vai trabalhar com a palavra cujo e cuja na tradução para o português. Os outros todos vão cair no que, ou qual, ou na qual. Aqui eu vou trabalhar só o who's com o cujo. Porque ele vai falar de relação. Ele vai estabelecer relação entre uma pessoa e uma pessoa. Entre uma pessoa e uma coisa. Ai, moto, respeita o nosso momento. Muito obrigada. E sobre coisas e coisas. Então, esse who's é responsável por falar de todo esse tipo de relação? Sim. Vai ser tudo usado ao mesmo tempo? Não. Não temo, tá? Gente, para a gente estabelecer, então, relembrar, né? Ter uma base, de novo, de onde a gente parou e o que a gente precisa retomar para poder continuar com o conteúdo novo, basicamente tivemos esse apanhado geral na aula de hoje. A partir da aula seguinte, aí sim a gente vai começar a ver especificamente qual é o relative pronoun que funciona para qual momento e de qual maneira. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido, relembrado, puxado na memória de vocês. Porque isso aqui não é conteúdo novo, são conteúdos que a gente já viu. Mas caso tenha ficado qualquer dúvida, não nessa sexta-feira, a partir da sexta-feira da semana que vem, a gente vai começar a ter os bate-papos, vai ter o chat, né? Disponível para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida com a gente e eu vou estar disponível lá, tá bom? Até lá. Um beijo, um queijo e até a aula que vem. Um beijo, um queijo e até a aula que vem.